Bevassa, bevassa Ela deita e rola lá na praça Ela é tão bonita, mas não se dá valor Perdeu até a conta de quantos homens beijou Seu jeitinho parceiro, seu olhar conquistador Não pode ver dinheiro que ela dá o seu amor Não pode ver dinheiro que ela dá o seu amor Bevassa, bevassa Devaça, ela enche a cara de cachaça Devaça, bevassa Ela deita e rola lá na praça Devaça, bevassa Ela enche a cara de cachaça Devaça, bevassa Ela deita e rola lá na praça Ela é tão bonita, mas não se dá valor Perdeu até a conta de quantos homens beijou Seu jeitinho parceiro, seu olhar conquistador Não pode ver dinheiro que ela dá o seu amor Não pode ver dinheiro que ela dá o seu amor Devaça, bevassa Ela enche a cara de cachaça Devaça, bevassa Ela deita e rola lá na praça Devaça, bevassa Ela enche a cara de cachaça Devaça, bevassa Ela deita e rola lá na praça Ela deita e rola lá na praça Ela deita e rola lá na praça Ela deita e rola lá na praça